Se mete até com quem não vale o tempo inteiro Presta atenção na confusão A vida é bem melhor com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro, é chão carneiro É chão carneiro, não perde o truque Sempre dá um passo certeiro, passo certeiro Quem vai querer ser o primeiro A vir encontrar com chão carneiro A vir também vai vir com chão carneiro A vir também vai vir com chão carneiro O que é isso? 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 O que é isso?